Olá, eu sou Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Mantida a decisão que condenou Rafinha Bastos a indenizar a cantora Vanessa Camargo. Aposentados e demitidos têm direito a continuar com o plano de saúde. Ministros decidem e duração de mandato parlamentar não pode entrar na contagem de tempo para aposentadoria. E no estúdio vamos falar sobre pensão alimentícia. A partir de agora, quem não pagar o benefício em dia terá o nome incluído no Serasa. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. Nós começamos esta edição do STJ Notícias com uma decisão que interessa a milhões de brasileiros. É que aposentados e demitidos têm direito a manter plano de saúde. A operadora pode até alterar o modelo de custos, mas as condições de cobertura devem ser as mesmas de quando trabalhavam. A decisão foi tomada quando o tribunal julgou um recurso da Sul América Companhia de Seguros e Saúde. Um aposentado entrou com a ação contra a seguradora para manter o plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e valores da época do contrato de trabalho. Ele conseguiu manter o plano desde que assumisse o pagamento integral das prestações. Sobre o assunto eu converso agora com a advogada e membro da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Laís Oliveira. Obrigado pela sua participação. A partir dessa decisão do STJ, como é que fica a relação entre o plano de saúde e o segurado depois que ele saiu da empresa em que ele trabalhava? Basicamente, continua nos mesmos moldes do artigo 3031 da lei dos planos de saúde. Ele pode utilizar do serviço desde que ele arque integralmente com o custo, só que nessa decisão o STJ permitiu que a empresa, juntamente com o plano de saúde, mudasse a forma de custeio, mudasse a modalidade do plano de saúde. Na verdade, vira um plano de saúde normal, então, né? Isso, exatamente. A diferença é que o plano empresarial, geralmente, ele é mais vantajoso para o beneficiário, em questão financeira mesmo. Então, na hora que o beneficiário sai da empresa em que trabalhava, vale a pena ele continuar com esse plano mesmo que tenha que pagar, do que procurar outro plano no mercado? Vale a pena ele fazer uma cotação para ver qual ficaria mais vantajoso para ele, mas, geralmente, o plano empresarial coletivo é mais vantajoso. E ele continua tendo os mesmos direitos que tinha quando trabalhava na empresa? Continua tendo os mesmos direitos, a cobertura tem que ser igual, mas desde que ele arque integralmente com os valores. Correto. E essa decisão do STJ vale apenas para esse caso específico da Sul América ou vale para todas as outras operadoras de saúde que tenham planos empresariais? Apesar de abrir esse precedente, essa decisão é válida apenas para esse caso em concreto. O STJ manteve a decisão da Justiça de São Paulo, que condenou Rafinha Bastos a indenizar a cantora Vanessa Camargo. O humorista já recorreu por duas vezes para tentar reduzir o valor a ser pago, mas não conseguiu. A decisão foi da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Anteriormente, o STJ já havia negado o pedido de Rafinha para diminuir o valor da indenização fixado pela Justiça Paulista. Desta vez, com outro tipo de recurso, o humorista pedia esclarecimentos de pontos da decisão já dada pelo próprio STJ. Mas os ministros mantiveram a condenação por unanimidade de voto. O caso ocorreu em 2011. Na época, Vanessa estava grávida do primeiro filho e o humorista fez insinuações sexuais envolvendo a artista e a criança. Vanessa e o marido Marcos Boaz e também o filho representado por eles moveram a ação por danos morais. O valor de R$ 150 mil de indenização será dividido entre os três. E um pedido de vista do ministro Félix Fischer interrompeu o julgamento do habeas corpus de Otávio Marques de Azevedo, presidente da construtora Andrade Gutierrez. O ministro Ribeiro Dantas, relator do caso aqui no STJ, votou a favor da liberação de Otávio de Azevedo. Ele também substituiu a prisão preventiva de Azevedo por medidas restritivas. Entre elas, o afastamento da direção das empresas, o recolhimento domiciliar integral e o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro determinou ainda que Azevedo deve se apresentar a cada 15 dias à justiça. O proibiu de encontrar quaisquer envolvidos na investigação e de deixar o país. Após o voto do relator, o ministro Félix Fischer pediu vista, alegando que precisa ir de mais um tempo para analisar o processo. Lembrando que o empresário é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e de participar de uma organização criminosa que atuava no desvio de recursos públicos da Petrobras. E a segunda turma aqui do STJ negou o recurso de um ex-vereador que tentava reconhecer a duração do mandato parlamentar como tempo de contribuição para a aposentadoria. Os ministros negaram o recurso por um simples motivo. O ex-parlamentar não pagou o INSS durante o período em que atuou como vereador. Segundo o STJ, antes de 2004, os políticos eram enquadrados como segurados facultativos, sendo obrigatório o recolhimento de contribuições para fins de contagem do tempo previdenciário. De acordo com o relator do caso, o ministro Humberto Martins, o segurado facultativo deve manifestar a vontade de participar do regime geral da Previdência Social pagando todos os meses o INSS. Ele ressaltou ainda que a inclusão dos políticos como segurado obrigatório da Previdência Social só foi efetivado em 2004. Assim como o segurado facultativo, o vereador deveria ter recolhido as contribuições para efeito de contagem do tempo para a aposentadoria. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo para pedir de volta tributos pagos indevidamente é de cinco anos. A decisão foi tomada com base em uma lei de 2005. Para os casos ocorridos antes dessa lei, o prazo é de 10 anos. No caso julgado, os ministros entenderam que o imposto de renda não pode ser cobrado sobre a verba que é paga como ajuda de custo ao servidor que usa o próprio carro no exercício das funções. Como o servidor pagou os impostos, quer a devolução do dinheiro. A decisão do STJ foi tomada sobre o rito dos repetitivos. Isso quer dizer que ela passa a orientar os demais tribunais do país no julgamento de casos idênticos. Estou aqui mais uma vez com ela, nossa produtora de rádio do STJ, Ana Paula, que tem os destaques da semana para os ouvintes da Rádio Justiça. Ana, a dica da semana é para quem já está se organizando aí nas compras de fim de ano, né? Isso, Rafael. No quadro Minuto do Consumidor, nós vamos falar sobre como são as relações de consumo para quem faz compras na internet em lojas no exterior, para quem reclamar, como fazer em casos de problemas, de situações que você não planejou. Então, isso também é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e se o consumidor estiver interessado nesse assunto, não pode perder o Minuto do Consumidor de quarta-feira que entra no site às 16 horas. E no quadro STJ Entrevista, o assunto é Defensoria Pública. Quem pode usar a Defensoria Pública? O que a Constituição Federal diz sobre esses critérios? Nós vamos ver que não é só para quem tem escassez financeira, né? A Defensoria Pública é muito mais abrangente do que a gente pensa. Então, vale muito a pena ficar atento e também ouvir esse STJ Entrevista sobre Defensoria Pública. Todo o nosso material, tudo o que a gente produz aqui na rádio do STJ é veiculado na Rádio Justiça, 104,7 FM. É isso, e você também pode acompanhar todas as notícias no site do STJ, stj.jus.br e clicar na aba rádio. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre pensão alimentícia. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Os processos que envolvem pagamento de pensão alimentícia estão entre os assuntos que mais ocupam os tribunais em todo o país. E a partir de agora, homens e mulheres que não pagarem a pensão alimentícia dos filhos podem acabar com o nome na lista de devedores do Serasa. A reportagem é de Kátia Gomes. Que o consumidor inadimplente fica com o nome sujo na praça não é novidade para ninguém, não é mesmo? Mas você sabia que, além de ficar sem crédito no comércio, quem está com o nome sujo pode sofrer inúmeros transtornos, como, por exemplo, ser eliminado em uma seleção de emprego? Ah, eu não sabia. Não sabia, mas agora me precavei muito mais, né? Muitas coisas que a gente não pode fazer, né? Assim, eu não sei direito, mas nunca tive, mas eu acho que deve ser uma complicação. Consequência total, você fica totalmente sem crédito. Inclusive, você já é mal visto pelo mercado. É aquele velho ditado, a pessoa vale o que tem no bolso, né? Então, se você tiver o nome limpo, você consegue comprar alguma coisa, entendeu? Consegue fazer um empréstimo, consegue fazer uma viagem. A pessoa que tem seu nome inserido no banco de dados, ele fica impossibilitado, primeiramente, de poder usufruir do crédito crediário dele, né? No comércio. A outra é a questão, se porventura estiver prestando concurso público e passar, ele fica impedido de assumir, porque tem seu nome no banco de dados. E a outra também é a impossibilidade de abrir conta bancária, qualquer questões financeiras também é impedido. Então, realmente, ele fica com a vida completamente travada. E o Superior Tribunal de Justiça resolveu pegar uma carona nessas dificuldades para tentar resolver um problema muito frequente em todo o país, o atraso no pagamento de pensões alimentícias. O tribunal decidiu que o pai ou a mãe que não depositar o que deve pode ter o nome inscrito no cadastro de devedores do SPC Serasa. Hoje, quem não paga a pensão pode ter os bens penhorados e até ser preso. Ao tomar essa decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que não há justificativa que impeça a adoção dessa medida. Nem mesmo o segredo de justiça que há nas ações sobre pensão alimentícia não pode ser colocado acima dos direitos da criança. Essa possibilidade está prevista também no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016. Essa mulher, que prefere não se identificar, vive o problema. O pai da filha dela faz de tudo para não pagar a pensão. Dessa vez, ele está sem pagar desde fevereiro. E eu já acionei a justiça, estou só esperando entrar com a execução. Só que demora muito até para fazer a cobrança, porque eu reivindiquei a cobrança em agosto, quando ainda estava cinco meses atrasado. É horrível isso, né? Porque é o direito da sua filha, não é meu. Se fosse um dinheiro devido para mim, não. É um direito de dinheiro devido para ela, que prejudica a criação dela. Porque eu privo ela de algumas coisas, porque eu não tenho condições de criá-la só. Ela acha que a nova punição pode, sim, ajudar a resolver o problema. Mas muita coisa ainda precisa melhorar. Eu acho que todo tipo de cobrança é válido. Todo tipo de pressão é válido. Embora eu ache que a principal, que é a questão da prisão, precisa ser revista sob outro aspecto. Porque hoje ele só vai preso se ficar apenas três meses devendo. Se tiver uma dívida de dois anos e ele pagar os últimos três meses, não vai preso. Entra para a execução. E aí paga-se sabe Deus quando. Segundo dados do relatório Justiça em Números 2015, os processos que incluem pagamento de pensão alimentícia estão entre os assuntos que mais ocupam os tribunais no Brasil. Apenas no ano passado, chegaram à Justiça mais de um milhão de processos relacionados a alimentos. Já um levantamento realizado pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em 14 estados e no DF, mostra que São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais lideram o ranking de prisões por falta de pagamentos de pensão alimentícia. Fernando não faz parte dessas estatísticas. Ele paga a pensão para o filho há 13 anos. Estar em dia com as responsabilidades de pai sempre foi uma preocupação. A criança, o pensionado, ele estuda, ele se alimenta, ele se veste, ele se mantém no contexto social e tudo isso demanda dinheiro. E assim é feito o pensionamento, para que ele mantenha a estrutura de vida dele de maneira tranquila e inabalada. E aqui no estúdio eu recebo a advogada Suzana Viegas, que é presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito de Família. É ela que vai responder algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutora Suzana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, o nosso tempo é um pouco curto, eu já vou direto para as questões. Vamos lá, a primeira é do Leandro Nascimento. Ele diz, após a data estabelecida pelo juiz, quantos dias de atraso são toleráveis para o pai fazer o pagamento da pensão? Bom, isso é muito simples. Na verdade, não há tolerância. Então, havendo um dia de atraso, já é possível executar o valor. Bastou um dia? Bastou um dia. Perfeito. Vamos então para a próxima questão da Fátima Dutra. Com a inclusão do nome no SPC, a prisão por falta de pagamento deixa de ocorrer? Não. Na verdade, é uma medida a mais. Então, é uma forma de se garantir o pagamento além da prisão. Uma coisa não anula a outra? Não anula a outra. Vamos então para a próxima questão do Edinar Andrade. Bem simples, se a pessoa já está com o nome sujo há muito tempo. Bom, Edinar, nesse caso, se a pessoa já está com o nome sujo, ela está com a restrição de crédito há muito tempo. Então, a medida não será tão eficaz quanto no caso da pessoa que não tem restrição de crédito. Perfeito. Vamos então para a próxima questão, que veio do WhatsApp da Carla Bauer, de Teresina, lá no Piauí. Ela diz o seguinte, tem a idade certa para a criança deixar de receber a pensão alimentícia? Na verdade, a pessoa deixaria de receber aos 18 anos, mas isso é muito relativo. Cada caso tem que ser estudado individualmente, porque muitas vezes a pessoa está estudando ainda e tem direito de receber até a conclusão da faculdade. Então, a pessoa que requer isso, ela vai depender justamente da justiça, da resposta que a justiça vai dar a esse caso. Sim, inclusive não pode parar de pagar automaticamente, né? Então, tem que requerer a extinção dessa obrigação, porque o juiz vai analisar cada caso individualmente. Depende do juiz, então. Vamos para a próxima questão. Do Aldemir Andrade Chacrinha, ele diz, sou obrigado a pagar 13º de pensão alimentícia, posso requerer a retirada? O pagamento do 13º não é obrigatório, vai depender da maneira em que foi fixada a obrigação alimentar. Se ele não pode mais pagar o 13º, ele pode requerer a exclusão, mas ele vai ter que pedir uma revisão da pensão que já foi fixada. Então, ele pedindo essa revisão, ele tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade, mas ele tem que demonstrar que ele não pode mais pagar. Perfeito. Vamos então para a próxima. A próxima do Paulinho Amaral. Ele diz o seguinte, É fato que a lei agora se aplica tanto para homens como para mulheres? Ambos estão sujeitos a ter guarda do filho com o mesmo direito e recebendo a pensão do outro indiferentemente do sexo? A lei, ela é objetiva, porém, ela não dá conta de todas as situações possíveis. Então, a guarda é um direito, não é uma obrigação. Então, cada um tem o direito de exercer a guarda, mas hoje nós temos a guarda compartilhada. Então, ambos podem exercer esse direito. E, dependendo da situação, o pai ou a mãe vai ter que pagar pensão, não é para o outro, é para a criança. Vai depender da situação econômica de cada um. Fica, então, a dica aí, né? Depende muito da situação econômica. Exato. E lembrando que a guarda compartilhada é regra. Certo. Então, doutora, vamos para a próxima questão. Do Paulo Ferraz, do Rio de Janeiro. Uma pessoa de 21 anos pode pedir pensão de alimentos ao pai biológico, mesmo tendo pai sócio-afetivo, com condições bem superiores? E o que seria paternidade alimentar? Complexa, né, doutor? Muito complexa. Temos várias questões dentro de uma pergunta só. Bom, primeiro, a questão da idade vai ser irrelevante, porque a pessoa, demonstrando a necessidade de dependência, ela pode receber alimentos até os 23, 24, 25. Havendo paternidade sócio-afetiva e biológica, é claro que nós vamos escolher aquele que tem melhores condições. E aí que entra a questão da paternidade alimentar, que é aquela que se presta para a finalidade de suprir alimentos, de prover o sustento da pessoa, porque nós temos dois pais, um sócio-afetivo e um biológico. Qual deles vai pagar a pensão? Vai depender muito do caso concreto, das necessidades de quem pede os alimentos e da possibilidade dos pais de pagar aqueles alimentos. Vamos para a próxima questão da Monique Silveira, de Porto Belo, lá de Santa Catarina. Meu filho mora com o pai dele no momento, eu não ajudo em nada. Ele vem morar comigo em janeiro. O pai tem que ajudar com as despesas? Complicado esse cenário, né? Complicado, mas veja bem, nós podemos ver da seguinte maneira. As obrigações de sustento são de ambos os pais. Então, se a criança está morando com o pai agora e ela não ajuda, e a criança vai morar com ela, vai depender muito da situação financeira dela, se ela tem condições ou não. Então, a ideia é que a criança não fique sem os alimentos. Então, cada um vai ter que contribuir na medida do possível. Ela pode estar com receio de ser acionada agora, porque ela nunca fez essa contribuição. Mas isso vai depender muito da situação financeira, a ideia é que a criança esteja atendida nas suas necessidades básicas. Perfeito. Vamos para a próxima. Então, a próxima questão é do Eileen de Souza. Ele diz o seguinte, qual a porcentagem do salário que deve ser paga e qual a forma mais segura para efetuar o pagamento? Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, não existe uma determinação judicial. Então, se for o caso de uma pessoa que está querendo oferecer os alimentos, pagar pensão alimentícia, o ideal é que possa esse valor cobrir as despesas da criança ou do adolescente. Não sendo possível, a média é em torno de 30%, mas pode variar. Pode ser menos, pode ser mais. Vai depender se tem outros filhos, se a pessoa tem outra família. Então, o ideal é que seja um valor que a pessoa possa pagar, para depois ir lá na frente, não sofrer uma execução, e para que a criança tenha segurança de receber direitinho, todos os meses. E a forma mais segura é mediante depósito bancário, ou se isso não for possível, sempre ter a preocupação de pegar o recibo. Perfeito. Dicas dadas, vamos à próxima questão. Marcos Lima, do Belém do Pará, pergunta o seguinte. Tive a surpresa de ter em meu contra-cheque o desconto de uma pensão pelo qual não fui intimado para me defender, e muito menos fazer o teste de investigação de paternidade. Na alegação da sentença, a sentença diz que fui procurado inúmeras vezes, porém, sou servidor público e tenho domicílio certo. O valor do desconto é quase o meu salário líquido todo. Queria saber o que posso fazer. Primeiramente, procurar um advogado da Defensoria Pública, porque se a quantia fixada está comprometendo o próprio sustento do Marcos, ele deve realmente tomar uma medida para que isso seja revisto. O que eu imagino que tenha acontecido aqui, na verdade, não é uma sentença. É frequente, é comum, que o juiz fixe os alimentos provisórios, sem mesmo ouvir o pai, porque basta informar aproximadamente e demonstrar que o pai ou a mãe, no caso, pode ser qualquer um dos dois, recebe um salário X. O que ele pode fazer agora é entrar no processo, demonstrar que aquele valor é excessivo e pedir para o juiz rever essa posição, porque os alimentos são garantidos ao menor e ao adolescente, mas também é garantido a ele o sustento em uma vida digna. Então, temos que chegar a um equilíbrio. Mas ele deve estar assustado porque, realmente, o juiz se antecipa, porque a pensão alimentícia é algo urgente, então ele tem que fixar desde logo. O melhor é procurar um advogado, a Defensoria, para entrar no processo e tomar conhecimento do que está acontecendo. Está certo, doutora. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o resumo das notícias aqui do STJ. Estamos de volta para falar que um servidor público que perdeu o cargo por improbidade administrativa conseguiu de volta o direito à aposentadoria. A primeira turma do STJ entendeu que a pena administrativa não pode se estender a um benefício do trabalhador. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a pena aplicada pela Justiça Federal porque o ato praticado pelo funcionário ocorreu quando ele ocupava outra função pública. Tudo aconteceu quando o ex-servidor era diretor financeiro das centrais elétricas de Rondônia, a Serom. Ele foi condenado a devolver pouco mais de R$ 23 mil aos cofres públicos e perdeu a função pública. Também foi determinada a cassação da aposentadoria no cargo de origem, que era de procurador jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Por isso, ele recorreu ao STJ. O relator do caso aqui no tribunal, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que a lei que cuida das punições aos servidores públicos que cometem improbidade administrativa não prevê anulação da aposentadoria. O desembargador lembrou que a lei não pode sofrer interpretação diferente ou que se aplique penas maiores do que ela determina. E o Superior Tribunal de Justiça recebeu o selo Justiça em Números na categoria Diamante, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça como reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da gestão da informação. O selo, que simboliza o primeiro lugar na premiação, foi recebido pela vice-presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, durante o nono encontro nacional do Poder Judiciário em Brasília. É uma satisfação enorme estar aqui, participando desse encontro nacional, vendo de perto os trabalhos que foram desenvolvidos pelos tribunais de justiça, pelos tribunais superiores, outros tribunais superiores e pelos tribunais federais. E vejam só mais essa boa notícia. A coordenadoria de rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça foi a vencedora do prêmio de jornalismo da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. A reportagem exibida no programa Direito Meu, Direito Seu ganhou o primeiro lugar da categoria TV e mostrou a atuação da Defensoria Pública em ações individuais e coletivas. Patrícia veio até esse núcleo da Defensoria Pública, que fica bem no centro de Brasília. Saiu daqui cheia de esperança, com um sorriso de orelha a orelha. Em menos de um mês, já estava com remédio. Quando isso acontecer, a Defensoria Pública vai elaborar a ação judicial da Mayara e intermediar com o Estado a garantia do acesso dos filhos dela à creche e à educação. O programa Direito Meu, Direito Seu presta serviço ao cidadão com informações claras e educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito ao alcance de todos. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% dos procedimentos e cirurgias são feitos com recursos públicos. A equipe do STJ recebeu o prêmio do representante da ADEP-DF, Eduardo Bechepeschi. A reportagem concorreu com a TV Globo e Rede Record. A segunda edição do prêmio teve indicações nas categorias de rádio, TV e internet de todo o país. Como vocês viram, eu e o Rafael Porfiro tivemos a honra de fazer juntos essa reportagem. O nosso agradecimento aqui a toda a equipe. Vocês não conseguem ver, mas tem muita gente aí nos bastidores, desde a coordenação, edição, enfim, todos sem vocês não conseguiríamos chegar até aqui. Um agradecimento especial aos nossos cinegrafistas e auxiliares, que são quem nos ajudam ali na hora de contar essas histórias para vocês. E a você, telespectador, o nosso muito obrigado. Você é o nosso maior reconhecimento com o prestígio da sua audiência, tá bom? Muito obrigado. Pelos seus princípios inovadores, sobretudo pela possibilidade de ampliação dos métodos resolutivos, que são alternativos às medidas judiciais, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, vão proporcionar que o jurisdicionado tenha um acesso mais rápido à justiça. No entanto, nós temos que ter cautela quanto à aplicação do novo Código de Processo Civil, porque só podemos ter, de fato, uma análise mais aprofundada disso a partir de março de 2016, quando ele entrará em vigor. E chegou a hora de dar aquela passadinha pelas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques. Vejam só como a página do STJ no Facebook está recheada de informações. Aqui, você fica por dentro das principais decisões tomadas pelos ministros da Corte, dos entendimentos firmados pelo Tribunal, encontram pesquisas prontas. Essa pesquisa aqui, por exemplo, é sobre curso não reconhecido pelo MEC. O STJ decidiu que a Instituição de Ensino Superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento de curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor. Quer saber mais? Então dá uma passadinha por aqui. Estamos também no Twitter. Aqui, as notícias são contadas de maneira simples e dinâmica. Não deixe de acessar e conferir. Agora chegou a hora de dar aquele giro rápido para saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Olha só. Ministros da segunda turma decidem e Estado vai indenizar dois moradores de uma cidade no interior de Minas Gerais por terem consumido água de um reservatório em que um cadáver em decomposição foi encontrado. Dois hotéis foram condenados a pagar multa de R$ 640 mil por funcionarem há mais de 20 anos sem licença ambiental. A decisão também é da segunda turma. E a segunda turma também vai decidir se empresas podem ter acesso à assistência jurídica gratuita. A Fazenda Nacional argumenta que esse é um direito previsto apenas para pessoas físicas. E atenção! As próximas sessões de julgamento de alguns órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça vão mudar de lugar até o dia 17 de dezembro. A troca vai gerar significativa economia nos gastos com energia elétrica no STJ. A estimativa é concluir a troca de 40 mil lâmpadas do tribunal até o final de dezembro. Essas e outras notícias no portal do STJ na internet. stj.jus.br Acompanhe também pelas redes sociais do tribunal. E o STJ Notícias fica por aqui na próxima semana. E estamos de volta para falar sobre Lei Maria da Penha. Bem interessante. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande sua pergunta pelo WhatsApp. O número e o endereço são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. Se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube. youtube.com.br Até a próxima semana. Tchau.